E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Raft, tá galera? Ontem eu não trouxe, mas hoje eu tô de volta aí, tá galera? E vamos que vamos que hoje o vídeo tá louco, viu? Tô invadindo uma ilha e eu fiz uma ponte, vocês vão ver que loucura, tá galera? Mas antes, brota o like de vocês e vamos que vamos que aqui vai ficar louco, mano. Vamos lá, vou estar aqui, até minha filha começou a jogar aqui, ó, beleza? Vamos lá, ficou a madrugada toda jogando e viciadona já. E ela manja, cara, de jogar no teclado, diferente do pai, né galera? Mas vamos lá, vamos lá aqui. Galera, eu vou mostrar uma parada pra vocês aí. Deixa eu ficar aqui na pontinha aqui, ó, bem na pontinha aqui. Eu fiz a maior ponte do jogo, galera. Olha a altura dessa ponte aqui. E olha o tamanho dessa ilha, cara. Parece que é um, dois, três, quatro de altura, galera. Quatro de altura. Vamos ver aqui, ó, vamos lá em cima, lá. Pra vocês terem uma ideia da altura. Deixa eu guardar essas paradas aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Eu já vou comer um... Comer uma paradinha aqui de boa, beleza? E vou beber uma água, que a gente já vai invadilar, tá galera? A gente vai invadilar. Não vou me preocupar com o tubarão agora. Se o tubarão quiser fazer alguma coisa lá. Quebrar a nossa embarcação aí. Pode quebrar. Depois eu sapeco ele com violência, tá galera? Eu tô pensando em fazer um buraco aqui, galera. Tô pensando em fazer um buraco aqui. Pra gente poder tá pegando água mais rápido, tá? Eu vou fazer uma paradinha dessa daqui. Mas vai ser mais um pouquinho pra frente. Tá vendo aí, ó. Tubarão tá ali, ó. Os peixinhos. Só que eu não tenho madeira. Utilizei a madeira todinha. Eu quebrei aqui, ó, galera. Ó. Eu quebrei aqui, ó. Pra poder conseguir fazer a nossa... A nossa parada da hora aqui, tá? É, vamos jogar pra cá esse... Essa parada de tubarão aqui, beleza? Beleza. É, vamos jogar ali a parada de comida aqui, ó. Até a beterraba a gente vai jogar pra lá. Porque... Organizar a nossa casa, né, galera? Vamos ter que organizar a nossa casa. Sucata, joga pra cá, beleza? O plástico, joga pra cá, né? O plástico, a folha. Eu vou jogar esse prego pra cá também. Machadinha a gente joga pra cá, né? Vamos organizar a nossa casa aqui, ó. Eu vou jogar pra cá essa comida aqui também. Não, vamos organizar a comida aqui, galera. Vamos organizar a comida aqui. Vamos jogar pra lá mesmo. Tando assada lá. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai invadir. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar essas paradas todinhas aqui. Vamos zerado pra lá, hein, galera? Vamos zerado pra lá, beleza? Até o copo a gente vai jogar pra cá. E aqui a gente vai... Ah, não. Eu tenho que... É, tem que sair daqui, ó. Vamos botar no set. E nós já vamos invadir a nossa paradinha lá, tá, galera? Vamos invadir lá com força. Olha. Cadê? Tá ali, ó. Vamos pegar tudo que tem direito ali pra gente, hein, galera? Vamos pegar tudo que tem direito aí. Olha essa subida, galera. Olha isso. Olha a altura dessa ponte, cara. Olha a altura dessa ponte. Que isso, moleque? Cai em cima aqui, ó. Pulei errado, galera. Pulei errado, beleza. Vou voltar, galera. Vou voltar. Ah, moleque. Depois eu vou pegando as paradas aqui. Depois eu volto lá pra cima, lá na ponta pra mostrar pra vocês a altura dessa ilha, cara. A altura dessa ilha aqui, ó. Vamos quebrando tudo que tem direito aqui, ó. Pegando o coco. Pegando... Ah, moleque. Tem uns cachorros de maneira aqui. Cara, essa ilha é gigante. Acho que a ilha é maior do jogo. Essa daqui não tem... Não tem. Será que deve ter muita coisa de barra do mar, cara? Deve ter muita coisa de barra do mar, cara. Eu ia fazer nesse episódio aqui o nosso forno, né? Mas nem vou fazer, cara. Vou deixar pro próximo vídeo fazer o forno. Pra pegar essa ilha aqui, ó, galera. Cara, é muito íntimo que vai vir aqui. Vamos ver logo aqui o nosso inventário. Não tem nada, né? Tá vendo aí, ó? Agora a gente tem que cair aqui pro... Pra parte de baixo da ilha. Ó. Aqui o bom, galera, é que dá pra... Aqui em cima ainda tem coisa aqui. O bom aqui é que dá pra você descer aqui. Aqui tem uma embarcaçãozinha aqui, ó. Caída, ó. Show. Pega aí essa... Essas flores aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos quebrar aqui, ó. O tubarão lá. O tubarão boladão lá embaixo. É, mano. Pega aí, ó. E ainda vou ter... É bem provável que eu tenho que esvaziar essas paradas aqui, galera. Tá muito item. Muito mesmo. Olha isso aqui, galera. Olha a quantidade de coisa. Vem até vidro. Caraca, veio o vidro. Vão poder desbloquear as paradas lá, galera. Veio vidro. Show de bola. Olha isso. Veio o parafuso. Muito bom mesmo. Muito bom. Deixa eu ver se tem... Tem a paradinha pra cá, ó. Pega aqui, ó. Ah, eu já peguei, né, galera. Ah, rapaz. É tanta coisa que a gente fica até perdido, né, cara. Pega aí, ó. Vai pegar uma florzinha aqui, ó. Quebra aí. Vai quebrar o machadinho, galera. Vai quebrar o machadinho. Não tem jeito. Quebrou, mas nós conseguimos pegar aqui as paradas aqui, tá. Vamos lá. Pega essa flor aí. Beleza. Aqui nós não pegamos. Caraca, moleque. E tá ele destruindo o nosso barco, hein, galera. Que esse que tá na nossa mão? Ah, nós temos uma paradinha na mão aqui. Que eu nem sabia que dava pra ficar com a... Com essa paradinha aqui na mão aqui, hein, galera. Nem sabia que a melancia aqui, ó. Passei direto por aqui. Nem vi a melancia. Sério mesmo? Vamos cair. Vamos cair aqui, ó. Pega abacaxi aqui. Pega as flores. Moleque. Pega. Aqui é a manga, galera. Tem a flor aqui, beleza. Flor azul. Tomar cuidado pro tubarão. Não cair lá naquela parada lá, hein, galera. Se cair ali, o tubarão vem com violência. Tá vendo aí, galera? Ah, moleque. Vamos ter que voltar aqui pra nossa embarcação aqui, ó. E aqui no miudinho, aqui no sapatinho, pra não cair. Vamos voltar que a gente vai voltar aqui. Vamos fazer um machadinho aqui. Será que o que eu tenho aqui dá pra fazer um machadinho? Vamos ver. Vamos ver aqui o machadinho aqui, ó. Ah, show de bola. Só que é o seguinte. Eu vou criar um machadinho, mas eu não vou... Vamos comer essa melancia aqui, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos comer essa melancia aqui. Vamos ver aí, ó. Como é que fica essa parada aí, ó. Comer duas, show. Então, dá pra gente fazer a nossa machadinha aqui, ó. Beleza. Estamos com o nosso machadinho na mão. Então, vamos lá, galera. Vamos quebrando. Tudo tem direito aqui, ó. Senão, a gente vai ter que ir pra lá, né, galera. Quando lotar o inventário aqui, a gente desce. Beleza? Olha aí. Caraca, é muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Vamos ver se tem pra cá. Não sei se tinha pra cá. Não lembro. Não, pra cá não tem mais nada, ó. Essa parte aqui não tem mais nada. A ilha é tão grande, galera, que o tubarão até se perde aqui nessa ilha aqui, cara. O que tem que fazer nela, beleza? Eu sei que tem um andar de cima ali, ó. Que a gente vai ter que pegar aqui as paradas ali, ó. Beleza. Show. Acho que agora a gente... Beleza. Vamos lá. Vamos guardar essas paradas aqui que nós pegamos aqui. Tem que organizar uma sacada, galera. Organizar porque... Senão fica zoado, né, galera. Senão fica zoado. Então a gente vai organizando de boa aqui. Não, aquela semente ali é diferente. Essa daqui, ó. Joga flor pra lá. Depois a gente vai ver como é que vai funcionar essas paradas todinhas aí, hein, galera. Beleza. Show. Joga aqui. Joga isso aqui. Parada aqui. Cara, semente é o que não falta aqui pra gente, né, galera. Semente é o que não falta aqui pra gente. Ah, moleque. Tá ficando como? Irado. Irado, irado mesmo. Show de bola. Joga pra cá. Ah, troca, né, galera. Galera, não tem jeito. Vamos jogar pra cá essa paradinha aqui. Já completamos, né, galera. Já completamos aqui. Joga aqui pra cá. É, essa daqui vai 30. O outro não vai, né, galera. Impressionante isso. Mas tá de boa. Tá de boa. Vamos jogando pra lá. Esse é no primeiro, ó. Esse é aqui no primeiro aqui. Esse é no primeiro. Joga a manga. A manga tem aqui, ó. A manga tem aqui. Não tem jeito. É, vou jogar a manga pra cá. Vamos guardar essas paradas aqui de... Vamos guardar essas paradas aqui. Vamos guardar esse vidro aqui. Sucata. Parafuso a gente vai guardar aqui também, galera. Parafuso a gente vai guardar aqui. Madeira a gente vai guardar ali. Galera, que top, hein, galera. Que top mesmo, beleza? Vamos guardar aqui, ó. Show. Folha a gente pega e joga pra cá. Ficou ainda com três folhinhas. Três folhinhas aqui, hein, galera. Coloca essas folhinhas pra cá e vamos lá. Vamos lá de novo lá. Que a gente vai limpar aquela ilha ali. Depois a gente vai limpar... Ah, o fundo do mar deve ter coisa pra caraca, malandro. O fundo do mar deve ter muita coisa, galera. Deve ter muita coisa. Ó, tá vendo? Ó, que a gente tem que olhar ali bem. Ó, tem bastante coisa ali, ó. Tá vendo? Tem bastante coisa ali. Deixa eu ver o lado de cá. O lado de cá eu já limpei. Tá, galera? O lado de cá eu já limpei, ó. Tem aqui ainda pra pegar. Vamos ver aqui o lado de cá. O lado de cá tá zerado, tá, galera? O lado de cá tá zerado. Beleza? Vamos ver se a gente... Não tem mais nada ali, não. Ficamos aqui no topo. No topo. Galera, olha isso, cara. Olha que loucura essa parada aqui. Aqui nós já limpamos, tá, galera? Então vamos por aqui mesmo. Vamos descendo aqui, ó. O bom é que dá pra tu descer aqui de boa, tá, galera? Dá pra tu descer aqui de boa. Ó, pelas pedras aqui. Show. Show de bola. Vamos pegando aí, ó. Essas flores pretas aí. Beleza. Show. Vamos destruir essa parada aqui. Caraca. Moleque. Que lindo, galera. Que lindo. Show de bola. Tem mais ali. Pensei que tinha zerado, cara. Pensei que tinha zerado. Caraca. Nem imaginava. Será que tem uma ilha maior do que essa, galera? Deixa no comentário aí se alguém já foi numa ilha maior do que essa aqui. Caraca, lá. O tubarão detonando a porra toda nesse barco, galera. Beleza. Pega aí. Pega essas flores aí. Será que dá pra gente subir aqui, galera? Não vai dar pra subir. Vou ter que descer de novo. Vamos lá. Vamos lá, rapidão lá. Tive que usar nossa... Nossa embarcação todinha, galera. Nossa embarcação todinha aqui pra gente conseguir... Alguma coisa. Beleza. Agora, acho que já limpamos tudo, hein, galera? Tem ali uma paradinha aqui, ó. Tem uma paradinha aqui. Eu acho que aqui em cima nós já limpamos tudo, hein? Vamos ver aqui na parte aqui de baixo aqui, ó. Aquela parte ali. Já limpamos tudo, galera. Já limpamos tudo. Beleza? Cadê? Vamos ver pra cá. Já pegamos tudo. Se ficou alguma coisa... Ah, não. Pegamos nada. Pegamos nada aqui, ó. Pegamos nada aqui, ó. Pegamos nada aqui, ó. Já tinha esquecido que essa parada ficou pra trás aqui, tá, galera? Muito, muito item mesmo que nós conseguimos nessa nossa invasão aqui, galera. Na ilha. Que ilha fenomenal. Que caraca, malandro. Beleza, beleza, beleza. Agora a gente vai voltar pra nossa embarcação aí, galera. O primeiro vídeo de hoje vai ser esse. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Caraca, topzera de mar, galera. Topzera de mar mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar lá, ó. Olha isso, cara. O bom é que ele cai e não perde sangue, galera. Ele não perde sangue, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje é esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado aí. A maior ilha e a maior ponte que nós podemos fazer no jogo. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.